DJ Eric JP, esse é o brabo porra Esse é o Eric JP, o moleque é a bantela Gosta de comer docinho, nas 17 insultar uma uva Gosta de comer docinho, no baile de rua Me chama de pirulito, me chupa, me chupa, me chupa sua filha da puta Me chupa, me chupa, vai e usa que gosta profunda Me chupa, me chupa, me chupa sua filha da puta Me chupa, me chupa, vai e usa que gosta profunda E só de garoming, não be chupa, me 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 chupa, Fica de quadro na cunha, ele quem vai confirmar me pedindo escurro Filha da puta me dá uma surra de pepeca Pepeca, 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 pepeca Pepeca, 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 pepeca Pepeca, 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 pepeca Pepeca, pepeca, pepeca Pepeca, pepeca, pepeca Pepeca, pepeca, pepeca Esse é o Eric JP Toma, Toma, Toma O moleque a bota Toma, 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 Toma